Boa demais, não corri atrás Deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida Que eu tô torcendo por você Ser muito feliz, você merece Se precisar de amiga eu tô aqui Só que não vai passar disso aí Como vou ser sua amiga? Se ainda te amo e te quero demais Eu daria a minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta apagar o meu número Que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Como vou ser sua amiga? Se ainda te amo e te quero demais Eu daria a minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta apagar o meu número O que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Você, você, você Você, 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 você Boa demais, não corri atrás Deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida Que eu tô torcendo por você Eu tô torcendo por você